Ativistas são responsabilizados por vandalismo na Embaixada do Brasil em Zurique, na Suíça. Repórter Larissa Coelho. O consulado do Brasil em Zurique, na Suíça, amanheceu manchado com tinta vermelha nesta segunda-feira. O ataque foi registrado pelo deputado suíço Claudio Schmidt, que publicou as imagens do local no Twitter. Ainda através da rede social, ele responsabilizou ativistas de extrema esquerda pelo ataque. A polícia de Zurique confirmou a ação e afirmou que as investigações estão em andamento. Este foi o quarto ataque a postos diplomáticos do Brasil no exterior, só neste ano. Em agosto, ativistas do grupo Extinction Rebellion jogaram tinta vermelha na Embaixada Brasileira em Londres. De acordo com os responsáveis pela ação, o objetivo era protestar contra os danos à Amazônia e aos índios. Em Berlim, a Embaixada do Brasil foi vandalizada em duas ocasiões no início deste ano. No primeiro ataque, os vidros foram pichados com a frase lutaremos contra o fascismo no Brasil. Na Nova Zelândia, um escritório brasileiro também foi alvo de vandalismo. Esse pessoal tem que ser responsabilizado, identificado e responsabilizado, é isso. Mais uma aplicação aí da teoria das janelas quebradas. Vamos ver aí quantos brasileiros imigrantes lá, que participam desses grupos aí, vai para o país dos outros para atacar uma construção que representa no estrangeiro o governo brasileiro. E não dá para fazer isso, se vandalizar por conta de uma posição política. E a posição ideológica é muito clara, é o pessoal da extrema esquerda mesmo. Botaram lá no... picharam lá no negócio, além do pichar, botaram umas impressões lá com o nome da Marielle, Lula Livre. É, não dá para fazer impunemente não. Isso é uma posição que tem que ser adotada também no Brasil. Se pichou o muro, se fez vandalismo, se fez cometer qualquer tipo desse ato, vandalizando prédio público e particular, tem que ser identificado e tem que ser punido. Não tem que acabar essa história de você fazer manifestação violenta, vandalizar e ninguém é preso. Tem que prender esse monte de vagabundo mesmo.